Olha, quero voltar com a Márcia Maria agora com mais detalhes do caso da Maria de Fátima que nós trouxemos em primeira mão. Logo depois que a Maria de Fátima desapareceu, a equipe do Balanço Geral foi até Igarapava, uma mulher de 32 anos, desaparecida. Pouco tempo depois, a polícia prendeu o ex-companheiro dela. Inclusive, depois que ele falou com a nossa equipe, olha, não matei, não sei o que aconteceu, ele falou no microfone da Record, tá? Só a Record, cara a cara com o assassino. Agora, a polícia conseguiu tirar a confissão dele, Márcia. E ele falou que além de assassinar a Maria de Fátima, ainda apontou o local onde jogou o corpo dela. Agora, com mais detalhes, conta pra gente, Marcinho. Mais uma vez, uma boa tarde pra você, Valentim, a todos que acompanham o Balanço Geral. Olha, logo nas primeiras, ou melhor, logo no período da manhã, o delegado responsável pelo caso, o doutor Gabriel, concedeu uma entrevista coletiva e ele deu detalhes de toda a dinâmica, então, desse crime até o encontro do corpo da Maria. Segundo o delegado, Valentim, no começo dessa semana, o Kleber Balduíno, que está preso, foi encaminhado novamente aqui para a sede da Diga Delegacia de Investigações Gerais após negar o crime, só que durante uma breve conversa, ele disse o seguinte, Conversei com o meu advogado e agora eu vou falar o que realmente aconteceu e vou indicar onde eu enterrei o corpo da minha ex-companheira. Então, nessa conversa, Valentim, ele já estava, então, confirmando que realmente assassinou a Maria. E, durante esse depoimento, ele disse que o corpo da ex-companheira estava, então, enterrado em uma vala no meio de um canavial entre os municípios de Igarapava e Buritizal. Assim que ele indica o local, Valentim, a polícia vai, então, até essa área. Chegando lá, o Kleber, ele ficou um pouco confuso. Por quê? Porque quando ele oculta o corpo da mulher nesta área de cana-de-açúcar, chegando no local, o cenário já era diferente, porque havia feito a colheita dessa cana-de-açúcar. Então, no momento, ele ficou um pouco perdido, não sabendo exatamente onde tinha enterrado o corpo da lavradora. Só que, com o trabalho da polícia, aí sim, eles conseguiram chegar no local onde o corpo dessa mulher foi encontrado, Valentim. O delegado disse ainda que a motivação do crime foi causada por ciúmes. Um dia antes do Kleber Balduino, então, cometer este crime, ele e a companheira e a ex-companheira estavam em um bar, demonstravam afeto, conversavam, foram embora juntos. Só que, quando os dois chegaram na casa, eles começaram a discutir por ciúmes. A Maria teria tido uma crise de ciúmes. E aí, os dois acabaram brigando, houve uma luta corporal, e ele matou essa mulher, então, estrangulada. Depois disso, Valentim, câmeras de segurança mostraram, então, o Kleber saindo da sua residência em uma caminhonete. Ele aparece também com um saco de lixo e todos os elementos foram aí peças fundamentais para poder montar esse quebra-cabeça e a polícia, então, chegar à conclusão deste feminicídio, Valentim. A polícia, então, conseguiu localizar o corpo da Maria. O Kleber continua preso temporariamente, mas a polícia vai pedir, então, a prisão preventiva dele. Como eu disse, nós conversamos, então, com o delegado responsável pelo caso, que deu mais detalhes, então, do trabalho de investigação até o encontro deste cadáver. Vamos, então, acompanhar. Na segunda-feira, a gente tomou conhecimento que ele estava interessado em falar, em ser ouvido na Adig. E aí, foi promovida a retirada dele da cadeia. E ele foi conduzido até a sede da Adig aqui. E a advogada dele também foi chamada. E depois de várias horas de inquirição, ele resolveu falar. Assim que resolveu falar, ele se mostrou bastante abatido com a situação. Falou que está extremamente arrependido. Informou que, no dia dos fatos, eles entraram para dentro da residência, de madrugada, conforme a polícia civil já tinha levantado. E houve um desentendimento lá dentro. Ele falou que se sentiu diretamente provocado por ela. Houve agressões recíprocas. E aí, ele acabou que pegou no pescoço dela. E, segundo ele, ele se excedeu e acabou matando a vida dela. Assim que ele percebeu que ela estava morta, ele desesperou. E, com o fim de evitar a futura responsabilidade penal, ele acabou decidindo por ocultar o cadáver. E, para tanto, ele foi até uma área rural. Um canavial situado entre Garapava e Buritizal, mas dentro de Garapava. Cavou uma cova e enterrou o corpo da Maria. O local é um brejo, é um ambiente relativamente úmido. E ele cavou uma cova de aproximadamente 50 centímetros. E colocou a Maria, enterrou e jogou umas folhas de coqueiro por cima. E você acredita que ele fez tudo isso sozinho? Através da análise das imagens, a gente tem certeza absoluta que ele fez sozinho. Pelo que ele me explicou e analisando já o histórico do casal, a gente pode concluir que era uma relação bastante conturbada. O Kleber informou que, em julho desse ano, ele terminou a relação com ela, porque descobriu uma infidelidade. E, desde então, eles se separaram e ela passou a residir em outro local. Só que, em que pese o termo do relacionamento, ela continuou frequentando a casa dele regularmente. E, então, eles ainda estavam tendo um contato afetivo. E, em razão desse histórico conturbado da relação, tanto do comportamento dele quanto pelo dela, eles brigavam frequentemente. E, nesse dia, juntou todo esse histórico, a embriaguez e esse desentendimento que eles tiveram na madrugada do dia 27, e acabou tendo esse resultado trágico. Se até pelo ponto, né, que a polícia puxou, né, o fio dessa meada da investigação, vou pedir para a nossa chefa, a Renata Modesto. Chefa, se você conseguir separar o trecho da entrevista dada pelo assassino para o Balanço Geral, a hora que ele fica cara a cara com a nossa equipe, nós questionamos ele, assim que ele foi preso. Por que a polícia só pediu a prisão dele, Márcia? Porque a gente sabia, né, na hora, com as imagens, que ela havia entrado na casa, mas não havia saído. E aí a polícia começou a ligar os pontos e começou a apertar esse homem para falar a verdade. Falar, olha, ela entrou na sua casa, a imagem mostra, mas ela não saiu viva de lá, né, não tem nenhuma outra imagem. E aí depois, com os fios de cabelo dela enroscados na caçamba da caminhonete, os outros pontos que a polícia foi montando, as outras peças se encaixando nesse quebra-cabeça, a polícia conseguiu entender que esse homem, sim, era o assassino dela. E como advogado, ou melhor, como delegado te disse, né, que em momento algum outra pessoa teria participado do crime, até no momento em que o cadáver, né, que o corpo foi ocultado nessa área de canavial. Mas olha, no dia que ele foi preso, Márcia e amigos de casa, nós ficamos cara a cara com ele, só a Record, cara a cara com ele ali, e aí ele continuou negando tudo que ele havia acabado de fazer. Veja. Kleber, você matou a Maria? O que você tem a dizer sobre isso? Não matei, não tem nada a dizer e nego até na última hora. Você se arrepende? Onde que tá o corpo dela, Kleber? Ninguém arrepende que não seja. O que você tem a dizer à polícia? Por que que você... Aonde que ela tá, então? Na polícia eu já disse. Você não tem... Não sabe onde ela está? Claro que não. Ela foi vista na sua casa a última vez. E ali, agora é fato que ele mentiu friamente, né, não só pra polícia, mas também pra nossa equipe. Só a Record tem essa entrevista com o agora confirmado assassino da Maria de Fátima. E ali ele fala, olha, não sei de nada, né, não antes de me perguntar porque eu não sei onde ela tá, eu não matei ninguém, negando, vou negar até a última instância, mas não demorou muito pra ele acabar entregando pra polícia, Marcinha, que ele realmente estrangulou a Maria de Fátima e jogou o corpo nessa área de canavial. Marcinha. Olha, Valentim, o delegado, o doutor Gabriel, disse que quando ele prestou o primeiro depoimento, sim, ele negou, teve uma postura muito fria, muito calculista. Quando passaram-se aí alguns dias e assim que ele retornou à sede da DIG, aí ele já estava com um semblante mais pesado, com um olhar de medo, arrependido. Então, aquela postura fria, ele, houve uma mudança muito brusca de comportamento dele, porque no primeiro momento ele negou friamente. Quando ele foi trazido aqui para a DIG, a postura dele era completamente outra. Já demonstrava um certo arrependimento, decidiu falar após receber a orientação do advogado, acabou até, inclusive, contribuindo com o trabalho da polícia. O Klebre, que ele já é conhecido da justiça, já tem passagens por homicídio em um outro estado e agora vai responder, então, por feminicídio e ocultação de cadáver. Valentim, vamos relembrar, então, esse caso, porque a Maria foi vista pela última vez com vida no dia 27 de setembro, numa madrugada de sexta-feira, Valentim. Horas antes, ela estava junto com o Kleber, conversando com um grupo de pessoas em frente à casa dele. Por volta das três horas, os dois entram na casa. Depois disso, ele sai sozinho, dirigindo a sua caminhonete e, quando retornou para a residência, a polícia percebeu nas imagens que o veículo estava sujo de terra e, desde então, Kleber se tornou o principal suspeito. Ao ser preso, como eu disse, ele negou o envolvimento, mas, assim que foi ouvido novamente pela segunda vez, na segunda-feira, ele acabou entrando em contradição e confessou o crime, ele abriu o jogo. O relacionamento entre Maria e Kleber começou há cinco anos, mas, de acordo com a família, era marcado por conflitos constantes. A lavradora decidiu terminar o namoro há três meses, mudando-se para a casa de uma amiga com sua filha de 13 anos. No entanto, Maria continuava a se encontrar com o ex-companheiro, mesmo sabendo do perigo, Valentim. A Maria, ela era de Maranhão, do Maranhão, veio aqui para o interior paulista, né? Veio morar, então, em Engarapava, após reatar o relacionamento com o Kleber, né? Ele que era conhecido como Goiano, apelido Goiano, entre as pessoas próximas. Mesmo sabendo de todo um risco que ela corria, mesmo tendo enfrentado um relacionamento tóxico, ela continuou arriscando a própria vida. E, infelizmente, assim que acontece um desentendimento entre os dois, o Kleber Balduino, já após ter ingerido bebida alcoólica, discute com a Maria, Maria que teve uma crise de ciúmes, e aí, sim, ele acaba, então, tirando a vida dessa lavradora. Ela que deixa, então, uma filha adolescente, né? Uma jovem de 13 anos. Como eu disse, o Kleber Balduino segue preso, cumpre prisão temporária, mas a polícia já pediu, então, a preventiva dele, e, provavelmente, ele vai ficar atrás das grades até o julgamento. Valentim, é com você. Muito obrigado, Marcia Maria, ao vivo, direto, ali, da DIG, né? E também da Central de Polícia Judiciária de Franca, acompanhando detalhes desse caso. Muito obrigado, Marcinha. A história é essa. Em julho, os dois estavam juntos, ela foi lá, traiu o Kleber. O Kleber ficou com isso engasgado. Os dois até voltaram a se ver algumas vezes, mas aí, quando o Kleber bebeu, encontrou com ela, discutiram, e aí deve ter vindo à tona essa traição. Ele, com muito ódio, tirou a vida dela, e agora vai ter que pagar pelo crime que ele cometeu.